Reviva as músicas que marcaram a sua vida em um ritmo atual. Você já pensou em reviver aqueles sucessos que marcaram a sua vida, mas agora em um ritmo novo e contagiante? Com o nosso pacote Remix, você pode fazer exatamente isso. Imagine dançar ao som de clássicos de Amado Batista Zezé de Camargo em Luciano Leandro em Leonardo, Trio Parada Dura e muitos outros. Todos transformados em versões incríveis de forró, piseiro e brega. E o melhor? Nosso pacote está com um preço especial. Você baixa diretamente no seu celular ou computador, paga uma vez e tem acesso vitalício, incluindo todas as futuras atualizações. É perfeito para você que é DJ ou simplesmente ama uma boa música. Não perca essa chance de voltar no tempo com estilo. Garanta já o seu pacote Remix e faça a festa acontecer. E aí E aí